Bom, aqui no município de Rolim de Moura tem um projeto Mamãe Cheguei. É um projeto de suma importância que vem contribuir com essas mães, às vezes de primeira viagem também, enfim, que não tem ali realmente um enxoval completo para oferecer para o filho quando nasce. Mas a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui no município tem um trabalho importante com essas mães. A gente vai conversar com a Erivalda, que é técnica do projeto Mamãe Cheguei, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre esse projeto. Erivalda, um projeto que é de suma importância, tanto para o município quanto para essas mamães. Hoje a gente já está na quarta fase desse projeto. Ele é um projeto onde aquelas mamães que são de baixa renda, elas vêm até o CRAS fazer a inscrição de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 1h30 da tarde. Ela tem que estar com cadastro único atualizado, caderneta de gestante, RG e CPF. O cadastro é bem simples, justamente para estar ajudando essas famílias, essas futuras mamães, para estar fazendo esse cadastro. O programa, na realidade, ele é mais para incentivar o pré-natal, para essas mamães estarem com o pré-natal todo regular, ajudando assim a ela e os seus bebês. Não só as futuras mamães, como aquelas que já têm outros bebês. O que a gente tem o intuito e o objetivo é estar ajudando elas nesse incentivo ao pré-natal e com isso estar ganhando o enxaval também. Ele é bem completo, ele vem desde a banheira até os produtos de higiene do bebê, é bem completo e eu tenho certeza que elas vão adorar. Na sexta-feira agora, a gente já está trabalhando ainda a fase 3, que são agora as entregas. Nós vamos estar entregando presencial 7 kits e hoje, nessa data agora que nós estamos, vamos estar entregando 14 kits nas residências para evitar aglomeração. Então, assim, a gente está executando a fase 3, mas a quarta fase, ela iniciou agora dia 1º e vai até 31 de dezembro as inscrições. Qual que a documentação precisa para essas mamães se inscreverem no projeto? A folha V7, que é aquela do cadastro único, RG, CPF e a caderneta de gestante. Tudo original, não precisa trazer cópias. Ela tem que fazer parte do Cade Único, ela tem que ser renda baixa? Isso mesmo. Ela tem que estar no cadastro único, porque o cadastro único é a forma de a gente estar identificando tanto a renda e a composição familiar dessas futuras mamães, dessas gestantes.